Fala rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeo pra vocês, mas antes de ir direto para o vídeo, eu tenho um recadinho rápido pra falar pra vocês, cara. Tipo, muita gente tá deixando nos comentários que gostava quando eu fazia os vídeos lá dando fuga, cara. Eu também gostava, na moral, queria continuar, só que meu PC já não tá aguentando mais, e já tão vendo aí nos vídeos. Naquela época lá atrás eu conseguia fazer isso, porque eu não usava muita memória e processador, né? Como agora os servidores já estão começando a jogar muito mod, então meu PC já não tá aguentando. Então no primeiro link da descrição aí, cara, quem puder tá ajudando, com qualquer valor, é só clicar no link aí. No primeiro link da descrição, tem um linkzinho pra doação, cara. Você pode fazer a doação de qualquer valor, é só clicar nele, colocar seu nome. Pode colocar qualquer nome, tá ligado? Seu nome, uma quantidade que você quer doar, tipo, um real, dois, tanto faz, valor, como eu falei. E bota uma mensagem. É aquele mesmo sistema da Twitch pra você fazer a doação. É só colocar aí, e é assim que eu conseguir uma graninha, cara. Eu vou tá melhorando o PC aqui pra poder fazer aquelas fugas, velho. E no momento eu só tô podendo jogar com a polícia, porque a polícia meio que fica quase parada, tá ligado? Não pega um caso, então você fica parada conversando ali, aí fica de boa. Agora bota pra correr, filho. Vocês vão ver no episódio de hoje aí que o PC aqui dá aquelas travadas. Então é isso aí. Se você puder ajudar, é só clicar no primeiro link aí da descrição. E quem puder, é só continuar aí dando like no vídeo e clicar no sininho, pra poder receber sempre os vídeos e já tá tranquilo, beleza? Então, vambora pro vídeo e veja até o final aí que ficou muito foda, hein? Ele já vai dar um spoiler do vídeo de amanhã que também tá muito foda. Beleza, valeu. Falou. Cuidado aí, soldado. E aí, amigão. E aí, amigão. Vai falar alguma coisa ou não vai? Vai cair dentro calado. Aguenta aí, guys. Aguenta aí que eu tô olhando aqui pra ver se não tem ninguém lá em cima do teto, mano. Ó, toma cuidado que a gente pode ser surpreendido, hein? E aí, comédia. E aí, comédia. A gente precisa arrumar a bomba logo, mano. Ó, quando eu pego pra dar cover, velho, tá bugando aqui, ó. Tem que ver se tem mais alguém, velho. Ó, vai chegar alguém aí, ó. Eles não tão sozinhos, mano. Cuidado de chegar alguém pelas costas aí, hein? Então, tem que ficar atento e eles não tão sozinhos, não. O áudio do jogo tá atrasado, muito atrasado. Como assim, cara? Valeu, Alex. Tamo junto, mano. Discord pode tá bugando se alguma coisa aí, né? Não, o áudio do jogo tá atrasado, os caras tão falando. Acho que eu sei que é meu OBS, mano. Pra você tirar o negócio de... Ah, tá. O barulho de carro, hein? Ele vai ter que sair da joalheria, tá ligado? Tô achando que vai vir um por aqui, mano, ó. Aham, tô achando... Negócio que eu não sei se os meninos tão telando minha live, tá ligado? Aí não pode. Então, mãe, vai saber, né, mano? Como é que eu vou saber? Ô, Bob, você traiu o Dave no seu RP? Não, mano. Tá um pouco atrasado sim, Bob. Pois é, mano. Nossa, tá muito atrasado aí, mas tá travada. Como assim, mas tá travada, cara? Tô vendo sua live tá normal pra mim? Não tô entendendo, não. Ó, ó, acabou o roubo? Ele vai tentar sair. Acho que vai acabar o assalto, hein? Ele vai ceder no saco. Não, tá em andamento ainda, tá em andamento ainda. Ô, Zé, toma cuidado aí, Zé. Eles não tão sozinhos. Eu preciso recuperar o meu colete. Acho que tem que voltar pra delegacia. É, agora vai ser impossível, hein? É, eu sei que tem um dentro da agência. Eles não tão sozinhos. Eles não tão sozinhos. Calma aí, galera, que eu tô só dando uma olhada aqui, mano. Deixa eu ver aqui. O assalto roube em andamento. Beleza, joalheria. Os caras tão lá dentro. Aí ainda? Aí? Tira aí você. Você que tá dando tiro lá dentro? Só eu que tô tirando. Eu que tô tirando. Porra, apertei o botão errado aqui. Ô, Zé, eu vou tentar parar que a manete é um pouco mais de frente à joalheria. Pera aí. Se o cara tiver dando tiro em vocês, vocês avisam. É ele que tá tirando. Ele atirou na viatura. Eu parei a viatura aqui de frente. Ele sapecou a viatura na bala. Tá, tá. Cara, esse negócio aqui na tela tá me enervando. Ai, eu vou morrer. Tira essa porra dessa porra da tela. É como não? Os caras tão saindo? Não, não, não. Calma aí, calma aí que eu tô olhando nas costas aqui, mano. Pra ver se não vai vir ninguém. Cara, eu tô olhando aqui. Olha pro outro lado aí. Negócio que o filho da puta tá pegando cover, tá ligado? Tá ligado. Mas ele vai ter que sair. Tinha que chegar o SAMU, mano. Anti-RP. O que que é anti-RP, mano? Quem que se reanimou aqui, mano? Alguém tinha morrido aí? Essa sala está em modo lento. Você pode enviar uma mensagem a cada 10 segundos. Alguém morreu e renasceu de novo? Não sei, eu não vi não. Eu não fui, eu não morri. Cara, o negócio é o seguinte. Ó, acabou aí. Aí, roubo acabou, mano. Ele vai ter que sair de qualquer jeito, tá ligado? Eu não sei onde que essa arrombada tá, mano. Olha as costas, galera. Olha as costas, hein? Eu tô aqui olhando o lado de... Atrás de vocês, velho. Tá osso, hein, gás? Tá osso, mano. Tô vendo o cara da moto. Tô vendo o cara de moto. Tô vendo o cara de moto. Ele tá indo pro lado de vocês aí. Outro lado aí, tá vendo, mano? O cara da moto tá indo pro outro lado de vocês aí, ouviu? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu já vi ele. Aí, desse lado aí, ele tá indo aí. Aham, já vi. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nós três. Entra você e o... Calma, calma, calma. Tô dando a volta, tô dando a volta, calma. Pra ver se eu acho o moto aqui, ó. Boa, o Zero pegou ele, eu acho. Boa. De moto? Eu que tô aqui. Caralho. Trava não, porra. É a vida do... Vida do crime não compensa, né, parceiro? Você escolheu o lugar errado pra você roubar. Já matou os cara aí dentro? Positivo. O meliante tá na mão aqui. Pode... Pode entrar com o... O verbo e tá caído aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, velho, você fala comigo. Pode ser que eu tô roubando aqui, mas verme eu não sou, não. Cuidado, eu vou processar o senhor, hein. Me chamando de verme. Pra mim, pra mim... Sacanagem, hein. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. É a pior espécie que existe aqui nessa cidade são vocês, mano. Os verbos da cidade. Que só comem pelos perados, tá ligado? Não, a pior espécie... A pior espécie da cidade são os policiais. A pior espécie. São os policiais. Um monte de neguinho que não faz nada. Se não tiver a ajuda do outro, se não tiver a ajuda de um monte de normas na cidade, entendeu? Vocês não fazem... Vocês só fazem o trabalho de vocês diante de proteção do Estado. Vocês sozinhos não são nada. Então... Chama eu de merda, porque pelo menos eu tenho coragem de vir aqui... Exato. Migão, sem gracinha, tá? Migão, sem gracinha, tá? Você já foi reanimado. Só solta o fuzil, por favor. Olha que bosta. Era pra entrar na porta de trás. Nem viatura que pressa nessa polícia. Não tem. Como é que funciona? Já entrou na porta da frente. É, acertei muito que eu tenho na vida do clima. Nem viatura que pressa esse Estado não tem, senhor, cara. Que isso? Era pra entrar na porta de trás. O senhor tá no ramo errado. O senhor não nasceu pra ser ladrão. É só isso que eu te falo. A viatura nem abre a porta de trás. A viatura já abre a porta da frente, já. Eu vou reanimar o senhor aqui, sem gracinha. Pessoal, fica com o taser na mão aí. Não, mas eu não tô rimando, senhor. Se eu entrar na viatura, eu vou morrer de novo, velho. Ah, não pode entrar na viatura não que morre? Você vai me levar contra a delegacia. Aí não vai dar graça, sabendo que... Você vai me levar contra a delegacia, senhor policial. Voando? Não, quem me deram? Vou entrar na viatura, no carro. O cara vem soltar a joalheria sozinho, mano. Pode soltar o seu armamento. E você vai fazer, a partir de agora, o que a gente falar. Tudo que você fizer, vai ser usado contra você. Pode eu gemar aí. Pode eu gemar aí, pessoal. Beleza, Itaúcio. Agora não adianta só ajoelhar e rezar, não, que agora é tarde, parceiro. Aí, pode levantar, amigão. Deixa eu te rezar lá na delegacia. Quem é o Gemu ali, presidente? Quem é o Gemu ali, retira os itens dele aí. Não levanta, ah, não levanta. Quem é o Gemu, ele só retira os itens dele. Tira os itens dele, ilegais, tira tudo dele. Cidadão, vamos dar o seu andar, cidadão. Eu não andei não, senhor. Eu só levantei, mas aí continua andando. Cidadão, pede de chinelo. Tem um problema nas pernas, às vezes. Olha, eu tenho uma reclamação para fazer, pode? Posso falar ou não? Deixa a pessoa reclamar com o Arnaldão lá na cela, o senhor vai conhecer o Arnaldão. O senhor desabafa o que a gente não é psicólogo. Eu tenho uma reclamação. A gente não é psicólogo para ficar ouvindo a reclamação sua, não. Se quiser reclamar, você vai reclamar. Não, não é reclamação de psicólogo, não, senhor. Eu não pedi psicólogo. Eu falei que eu quero fazer uma reclamação. Como é que o senhor quer que eu entro na viatura se eu não posso abrir a porta, senhor? Não, calmei, calmei, calmei. Sai do que aí, cidadão? Pronto, já entrou na viatura. É para entrar ou é para sair? É para entrar ou é para sair? Gente, pelo amor de Deus, vocês policiais decidem o que vocês querem da vida. Um manda eu entrar, aí eu entro, o outro manda eu sair. Ô, guerreiro, o que você está falando ainda? Eu não estou entendendo. Você está todo errado. Se eu recluto, ele não pode tomar pílula. Não, mas vocês não sabem o que vocês querem. Entra, sai, sai, entra. Decide. Ah, está chegando helicóptero. Eu quero ir de helicóptero. Eu não quero ir de viatura, não. Ele não podia ter tomado a pílula e ter voltado para a ação. Isso eu concordo claramente com vocês. Ah, eu quero fazer minha reclamação. Só que a gente não quer ver. Esse sistema aqui dessa joalheria, é muito lento esse cofre aí para abrir. Vocês poderiam pedir para colocar um cofre que abre mais rápido. Porque é lento demais. Tá bom, cidadão. Vamos facilitar para o senhor roubar, beleza? Beleza, senhor. Obrigado, tá? Espero que da próxima vez seja mais rápido isso aí. O senhor quer que eu venha com a arma que saia flor na próxima vez? Está muito ruim para abrir esse cofre aí. Como é que é, senhor? O senhor quer que eu venha com a arma que saia flor na próxima vez? Ah, por favor. De preferência, rosas vermelhas, senhor. Tudo bem, senhor. Está anotado aqui. Ah, senhor. O senhor está sem pneus, parece, senhor. O mesmo foi treinado para pilotar em dificuldades, cara. Os senhores têm pneu só na frente, as duas horas de trás. Não tem pneu, não, senhor. A viatura da polícia foi adaptada para a trícita. Parece que eu perdi os pneus. Ah, é que o senhor retornou na viatura e o senhor não falou que ir para a delegacia com... Eu perguntei, você quer ir com emoção ou sem emoção? O senhor falou que ir com emoção, está aí, ó. Não, eu não lembro do senhor ter me perguntado se tinha emoção ou não tinha emoção, não. Aí, ó. Que isso, muito ruim o piloto, essa polícia, olha isso. Isso é drift, cidadão. Isso aí você aprende, né, terceiro ano aí da polícia. Ah, meu Deus, lá. Aí não consegue manter a viatura na pista. Está com essa de que é drift. Quero ver o que vai fazer drift com os pneus aí. Cidadão, o senhor está falando demais, né, cidadão. O senhor está errado. O senhor está falando muito, hein. Não, mas eu não posso nem falar isso. Até isso que eu estou falando está errado, senhor. Olha isso, estou batendo o cidadão na rua. Caramba, como o senhor é... Não, eu não... O senhor... Qual que é o nome do senhor que está falando comigo aí? Eu não perguntei o nome do senhor. Não consigo ver o crachá do senhor aí. Ah, soldado zero. Zero, por que zero? Porque o senhor é tão minúsculo, tão pequeno nessa incorporação. Que colocaram o nome do senhor de zero. Porque o senhor é de baixo escalão ainda, é isso, senhor? Pois, foi. Exatamente isso. Oh, sargento. Ali é estacionamento de carro para o cidadão? É, deixa, deixa, deixa. É praça? Eita, já tiraram... Não, 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 não mandei até atrás. E aí, cidadão, você está de cadeira, né, cidadão? O senhor está muito nervoso. Não, foi pra sair. Caramba. Eita, nós. O meu corpo está sem domínio aqui. E aí, vocês estão matando os próprios amigos? Meu Deus, que que é isso? Amigão, você fala pra caralho, amigão. Vocês são bandidos? O que é que vocês são? O que é que vocês são? Vamos pra onde que fica a cela? Eita, vamos. Olha isso. É, eu também, eu também. Puta, tá, na moral. Muito bruto. Ah, tem que reviver o cara aqui, velho. Não, você não conhece a legislação da cidade. Ah, ninguém nunca veio aqui, não, em quem cai por causa disso. Sabia não. Cadê o... O PM da viatura não é público. E a vista aqui é boa, entendeu? E aí, cidadão, você acha tranquilo ficar parado de frente da delegacia tomando cerveja? É. Eu tô aparecendo suspeito por acaso? Correto, cidadão. Só um segundinho. Leite das crianças. Aí vocês foram lá me incomodar, atrapalhar o meu trabalho. Entendeu? Vocês se criaram a confusão. Esse cara deitado fala pra caralho ainda, hein, porra. Vai na maciota aí, isso. É, eu vou na maciota porque não tem muito controle aqui, né. Qualquer coisa sai do lugar ainda aqui. O senhor tem problema nas pernas? Não, eu tenho problema no corpo inteiro. E aí, era nós que tavam roubando. Que isso? E aí, era nós que tavam roubando aí, quem tavam roubando aí, tudo. Que isso? E aí, eu tava procurando vocês pra me ajudar no... Tirar o leite das crianças lá, pô. Sumiu. Quem que vai te ajudar? Esses comédia aqui? Esses três comédia aqui? Meu Deus. Esses três comédia aqui? Você tá ruim de um amigo, hein, parceiro? Meu Deus. Você tá andando com uns caras mais correntes dessa idade aí. Porsche, hein? Porsche. Aquele Porsche ali comprou com dinheiro sujo, parceiro. Mas eu... não quero ver vocês policiais da Porsche. Não anda. Não anda. Os cidadãos que trabalham todos os dias, arduamente, defendendo o leite das crianças de toda manhã. O pão, o café da manhã do dia, pra minha esposa ir com saúde pro trabalho. E aí, ainda sobra grana pra comprar um carro, você tem isso. Só veja que você não é sinatura na cidade, senhor. Como é que vocês vêm de pão e água, né? Vai na loja comprar comida ou só compra pão e água, senhor? Cidadão, uma perguntinha, cidadão. Porque não tem dinheiro pra comprar coca, refrigerante ou um suco de laranja, né? Pode perguntar, senhor. Por que o senhor fala pra caralho? Ué, porque... É um dos velhos, é uma das minhas artes, falar, senhor. Não adianta ter boas que não falaram. Não, não, não fala aí. Eu gosto de falar, hein, senhor. Vocês não botaram nem um ronho em sol aqui, velho, nesse negócio? Cidadão, acho que é bom, esse cara é um bom tempo aí, hein. Pra pensar na vida. Caraca. Com certeza, chega no vento, mas eu vi a voz dele. Pelo amor de Deus, mano. Esse tal é feio marido. Por que aquela galera lá acha que isso aqui é pra estacionamento, é pra encontro de carro? Dá uma dura aqui, esse cara lá, hein. Vamos lá, vamos dar uma dura. Tô abusado, a quantidade dessa cidade aqui é muito abusada, não tô entendendo. O cara tá bebendo na frente da delegacia, cara. Como é que ele vai embora? Tchau. 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 Tchau.